Representantes do governo municipal, senhoras e senhores, a sessão ordinária de hoje, esta casa, será transformada em uma audiência pública da qual trataremos um convênio, a autorização de convênio da Embarca. É uma primeira audiência pública de várias que nós vamos realizar. Nesse exato momento, eu quero formar a mesa e eu convido o doutor Zerabini, que é o diretor da Embarca local. Quero, gerente, gerente, quero convidar também a senhora Juliana Carvalho, representando a presidência da Embarca na Bahia. Quero convidar também o vice-prefeito do município, Guilherme José Nazar. Formado a mesa, eu peço ao vereador Roque, eu peço ao vereador Roque para fazer a leitura do salão do dia, por favor. Boa tarde a todos. Senhor, a ti eu clamo, meu rocheiro, não fique surdo. Se ficares grito ao meu abelho, serei como os que descem a cova. Ordem minha voz suplicante, quanto grito a ti, quando erro as mãos para o lugar do autismo ao teu santuário. Amém. Amém. Quero justificar as ausências dos vereadores César Porto e Fabrício Nascimento, que foram até Salvador, para alguma atividade de interesse do município. Nesse exato momento, eu vou abrir espaço para o vereador autor do requerimento que trouxe esse debate na tarde desta quarta-feira, o vereador ir para o evangelista. Senhor presidente, senhores vereadores, Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente José Nazal, representantes da Ibaraza, ao qual eu salvo todos, na pessoa de Zé Larine e de Puliana. Senhor presidente, senhores vereadores, este momento é um momento muito importante para o nosso município e para cada um de nós que estamos fazendo parte desta legislatura, onde nós vamos tratar desta autorização ao gestor da cidade um novo contrato com a empresa baiana de saneamento básico à Ibaraza. Este requerimento, senhores vereadores, como é de conhecimento todo, mas mais para a Ibaraza, é para nós podermos conhecer um pouco mais do que a Ibaraza tem feito em nosso município e também provocar a própria empresa a se empenhar um pouco mais com o nosso município. foi discutido aqui em um momento de reunião com a Ibaraza, com as coisas que colocaram. Eu não quis fazer muito a minha participação, porque eu fui contemplado em algumas conversas e me deixou satisfeito em algumas coisas. Satisfeito não, eu nunca estou satisfeito, eu sempre quero mais, eu nunca estou satisfeito. Mas nós precisamos entender e ver que a Ibaraza precisa ser um pouco mais clara, não é isso, não é isso, é isso. Algumas ações da Ibaraza, eu tenho sempre falado aqui nesta casa, que eu não aceito algumas ações da Ibaraza, porque a Ibaraza, ela olha muito a capital ou as grandes da maior cidade, mas em espécies de ingresso. A Ibaraza, ela tem a preocupação com a Itabuna, que não é, que não é, ela não presta serviço para a Itabuna, ela está instalada dentro de Itabuna, paga imposto para vender dentro de Itabuna. Entendeu? A Itabuna é beneficiada, sem ela nem comprar o serviço, sem a Ibaraza prestar serviço e arrecadar nem o centro da cidade da Itabuna. Então, eu sempre falo isso aqui nesta esclenagem, de onde eu vou, eu vou estar falando, porque eu não concordo com determinados momentos, determinadas posições da empresa da Itabuna. Participação social da Ibaraza, que eu não consigo viver, nunca vi uma ação. Se teve, me mostra, me peço desculpa, mas nunca vi uma participação social nenhuma da Ibaraza, nunca, nunca, nunca. A Ibaraza que era patrocina a Micareta de Santana por diversos anos. Diversos anos já patrocina o Micareta de Santana, como também Carnaval de Salvador. Tive profissional da capital, que não precisa desse patrocínio, que precisa do tipo do interior. Mas a Ibaraza patrocina os títulos da capital, que tem uma produção financeira, muito grande. Então, esse requerimento, que eu trouxe essa discussão, dos senhores da Ibaraza. É justamente essa que vai me fazer uma reclamação em primeiro lugar, e trazer igual que os senhores tomem conhecimento, dizem que saibam que o município de Ibaraza, ao qual deu de graça essa exploração, foi Ibaraza, e hoje a Ibaraza quer dar o nosso contrário artiga, no contrário da minuta que foi passada aqui, junto com o projeto de lei, que eu não sei porquê que veio, mas, por infelicidade da Ibaraza, infelicidade nossa, a gente tomou conhecimento de alguns treinos. Isso é importante, isso é bom. E, futuramente, eu faço parte da Comissão de Justiça, estou analisando o projeto, onde nós vamos estar soltando o parcer. Sabemos, entendemos, já tivemos várias discussões, estou nessa casa até de domingo, domingo, de variador, tivemos várias discussões sobre a questão do saneamento do Ibaraza, sobre a coleta de lixo, sobre o destino da água plurial, diversas discussões. Mas ninguém nunca se preocupou, realmente, nenhum gestor, porque aquele partido da gestão, se preocupou de encaminhar para esta casa ou, simplesmente, de fazer suplificabilidade para que possa ser plantado. Depois do R$17,00, todo mundo está doido para resolver o problema do plano do saneamento. Por quê? Porque eu vou deixar de receber a custa. Mas só que o governo federal, ele faz tudo positivo. Todo mundo lá é bacana, a samba é bacana, a restaurante popular é bacana, tudo é bonito. Mas quem banca isso? Qual município que tem condições de bancar, se fosse bacana, se fosse bom? Todos os municípios tinham cada esquina um restaurante popular. Por que não tem? Porque tem que bater a contrapartida. O samba funciona péssimo em todos os estados, em todos os municípios, aqui dentro é diferente. Por que o município de Rio não tem condições de bancar a parte que ele tem que dar para a montanha do funcionário? Aí, senhores, aí, o plano municipal, não, 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 não. porque os municípios não têm como bancar, pagar essa conta, não têm os municípios brasileiros, a sua grande maior vista, com a punha na mão. Se o governo, o Congresso Nacional, não analisar esse impacto federativo, todos vão estar disputados, cada vez mais. E sem falar nos sequestros de velas que acontecem nos precatórios, nos dias de idos possíveis. juízes que bloqueiam a verba da assistência social, que bloqueiam a verba da criança e do adolescente, e assim, sucessivamente, e que, quem são os maiores prejudicados é a preocupação desse município. Então, o senhor disse, não em base, o Juliano do Carrico é superintendente, superintendente, né, em base, né, com a superintendência, é, mas, mas, é, não é que eu pergunto, eu que sim, não, eu sou a favor da municipalização da água, eu sou, não sou, eu não sou contra a municipalização, eu sou, dentro de um modelo, e de critério, que possam a gente entender, entendeu, que realmente posso entender, eu sou a favor da municipalização, mas, se o município, se os pares entender, que a água tem que ser, feita pela gestão da embasa, sem dificuldade, a gente vai estudar, e para ver, analisar realmente, até que ponto, realmente, a embasa continua ou não, no município de Ilhéus, porque, até o momento, na minha avaliação, filho desta cidade, filho desta terra, criado aqui no Pontal, na beira da praia, filho de pescador, eu tenho minha análise, a embasa, não tem um serviço adequado, no município de Ilhéus, taxa de esgoto, 80%, qual o esgoto, que a embasa, trata no município de Ilhéus, eu vejo ali, o rio Fundão ali, uma fedantina horrível, quando a gente passa, da onde sai aquele esgoto ali, avenida Soares Lope, aqui, o cartão postado na cidade, ninguém toma providência, é uma força aberta ali, já tiveram vários requerimentos, de vereador, inclusive, até de mim, de vários anos, que eu mando para a embasa, para corrigir isso, e ninguém corrige, ou que tire dali, ou que procure fazer, o que está acontecendo, serviço de manutenção, da sua prestadora de serviço, as agregadas, a embasa, abre a rua, e larga lá, com 3, 4 dias, que vão tapar, e assim sucessivamente, gente, são vários e vários, se a gente for citar aqui, a manobra de falta de água, muitas das vezes, muitos bairros, muitos morram aqui, reclamam, e muito, que passa 3 dias, 4 dias, uma semana sem água, nós temos, na nossa cidade, em Ilhéus, quase 500 anos, a cidade, não tem, 50% de esgoto, e a embasa, está aqui, desde 92, e nós não temos isso, infelizmente, nós não temos, um trabalho de manutenção, da embasa, para que realmente, venha a corrigir isso, nem propostas futuras, a gente vê, mas agora tem a proposta, considerando isso, considerando aquilo, tem agora para fazer, a embasa, se eu não me engano, estou terminando de chegar aqui, que eu estou fazendo a pesquisa, mais de 1 milhão, municípios de Ilhéus, se os senhores não sabem, a embasa deve, o município de Ilhéus, mais de 1 milhão de reais, então, por que, o município, mandou para cá, a gente autorizou, eu reconheço, porque há muitos anos, a gente vem discutindo, essa dívida da embasa, do município com a embasa, que é o consumo, em si, que também, não precisaremos, ter essa pressa toda, mas a gente entendemos, que precisaria, pela contrapartida, que viria, que já chegou o asfalto, que foi uma promessa, do governo, para tapear, e enganou aí, e está aí fazendo, e assim, sucessivamente, só vem as atapiações, era isso que eu queria colocar, e muito obrigado, senhor presidente. Vereador Ivo, eu quero convidar,